Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e vamos falar novamente com a repórter Gabriela Noronha sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Gabi. Olá, Lilian. Olha, às 15 horas da tarde, o presidente Michel Temer lança hoje o programa Internet para Todos. Temer e o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, concretizam a entrada de mais de 2 mil cidades já prontas para assinar o termo de adesão e outras 330 que demonstraram interesse em fazer parte do projeto. O programa foi iniciado em maio do ano passado com o lançamento do satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que recebeu 3 bilhões de reais em investimentos. Em órbita por 18 anos, o satélite vai garantir conexão a preços reduzidos às cidades participantes do programa Internet para Todos. O governo estima que sejam instaladas cerca de 200 antenas por dia, atendendo até 40 mil áreas que não contam com nenhuma conexão de internet. No programa também está prevista a instalação de banda larga em todas as escolas do país, com 7 mil delas recebendo a instalação ainda neste ano, além de hospitais e postos de saúde. E, Lilian, a agenda segue movimentada no período da tarde. Às 16h30, aqui no Palácio do Planalto, Temer participa também de uma cerimônia de lançamento do processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. E tem várias reuniões aí previstas na agenda. Uma delas é com o Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, e também tem reuniões previstas com vice-líderes da base aliada no Congresso Nacional. No domingo, o presidente Michel Temer esteve em Valparaíso, do Chile, onde participou da cerimônia de posse do novo chefe de Estado chileno, Sebastián Pinheira. Durante a viagem, Temer se reuniu com o presidente da Argentina e discutiu o andamento de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Luana Karen. Sebastián Pinheira vai governar o Chile pelos próximos quatro anos. É a segunda vez que ele assume o comando do país, que já tinha presidido entre 2010 e 2014. Brasil e Chile têm fortes relações comerciais. O comércio entre os dois países atingiu 8 bilhões e meio de dólares em 2017, com saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo principal parceiro do Brasil na região, atrás apenas da Argentina. E quando se fala em investimentos, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. Só em 2017, os chilenos investiram no Brasil cerca de 31 bilhões de dólares em áreas como papel e celulose, varejo e serviços aéreos, gerando 130 mil postos de trabalho no país. Nós temos uma relação comercial fortíssima, são mais de 8 bilhões de dólares a nossa relação comercial, que aumentou, aliás, muito em 2015, 2016 e 2017. E, em segundo lugar, temos mais ou menos a mesma visão do mundo. O Brasil não faz fronteira com o Chile. Para encurtar as distâncias, os dois países estudam, ao lado da Argentina e do Paraguai, a construção de um corredor rodoviário. A ideia é permitir que os produtos brasileiros encontrem um caminho rumo ao mercado asiático, saindo pelos portos do Chile, no Oceano Pacífico. Assim como também permitir aos chilenos acesso aos portos brasileiros no Oceano Atlântico. Do ponto de vista brasileiro, o interesse é óbvio. Você escoar essa produção, sobretudo agrícola ali do Mato Grosso do Sul, pelo Oceano Pacífico, que te dá um acesso privilegiado aos mercados asiáticos, que são mercados que nós temos todo interesse em conquistar. Mas do ponto de vista de integração regional, mesmo de comércio entre esses quatro países, é um projeto muito interessante. Após assistir a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Argentina, Maurício Macri, para tratar das negociações do Mercosul com a União Europeia. Temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir muito proximamente. Eu acho que depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo do Mercosul-União Europeia. E aproveitei até, é um terceiro fato, é que conversei até com o presidente do Peru, muito rapidamente, mas com vistas a logo fazermos uma aliança do Mercosul com a aliança para o Pacífico. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo para inscrição no Fiei Seleção. Agora, os candidatos têm até a próxima quinta-feira, dia 15 de março, para fechar a contratação. Segundo o MEC, a nova prorrogação busca preservar os interesses dos estudantes pré-selecionados em chamada única e que estiveram classificados em lista de espera. No total, são 80 mil vagas a juros zero, destinadas neste primeiro semestre aos estudantes que comprovaram renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. O período de divulgação dos resultados da pré-seleção da modalidade PFES começa no dia 16 de março. O sétimo Distrito Naval, que fica em Brasília, lançou o projeto Ecovila Naval. A ideia é transformar uma pequena comunidade em um espaço educativo, desenvolvendo a consciência ambiental, incentivando a alimentação saudável e a prática de esportes. A vila escolhida pertence à Marinha e fica entre os municípios de Santa Maria e Gama, aqui no Distrito Federal. Transformar essa vila militar da Marinha em um espaço educativo e sustentável, que promove qualidade de vida e oferece oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. É o projeto Ecovila Naval. Aqui na vila militar Visconde de Iaúma, no Distrito Federal, vão ser desenvolvidas várias atividades, como cursos de qualificação profissional em diversas áreas e ações para promover a consciência ambiental e social, com o uso de ferramentas tecnológicas. Além dos moradores daqui, a ideia é beneficiar quem vive em comunidades e regiões vizinhas. Proporcionar a eles uma melhoria na condição de vida, uma melhoria no bem-estar e também desenvolver a questão ambiental, de modo que nós possamos realmente ter uma vila ecológica e, no final, as pessoas se sentirem privilegiadas, prestigiadas, com autoestima, cuidando de si, da família e da comunidade. Os moradores da vila e da região já começaram a se inscrever para os cursos. Enquanto os pais estudam, crianças e jovens têm um espaço para ficar. Na área ambiental, há ações como a criação de hortas comunitárias e fossas ecológicas. Para esse sargento que mora há cinco anos na vila, o projeto vai melhorar a qualidade de vida no local. Fica uma esperança para os jovens, que esse projeto também traz muita capacitação profissional para os jovens. A motivação que isso tudo gerou é contagiante. Aqui são cerca de 800 moradores, entre militares e civis. Só a escola pública tem mais de 500 alunos, mas apenas 10% deles moram na vila. O restante vive em comunidades próximas. Além das aulas regulares, para os jovens vão ser realizadas oficinas de informática e robótica, por exemplo, além de oportunidades para a prática esportiva. O Vitor Hugo, de 12 anos, não mora, mas estuda na vila. E aprovou o projeto. Eu acho legal. Por quê? Porque é para melhorar o nosso físico. Essa conscientização de todos sobre a ecologia, acho que é um caminho natural para o mundo inteiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.